E aí galera, atendendo ao pedido do nosso querido Tavares, eu vou estar fazendo vídeo-aulas do Photoshop, é... mostrando pra vocês corretamente algumas coisas que dá pra fazer no nosso querido Photoshop CSS Extended Que em outros, tipo, por exemplo aqui ó, vamos começar aqui ó, as vídeo-aulas de como fazer uma thumbnail da hora Aí beleza, aqui ó, eu vou mostrar pra vocês assim ó, ícones grandes, beleza Tá, hoje eu vou mostrar pra vocês como que tira o fundo branco, sabe? Sem você usar, ah, eu vou em tal site só pra tirar o fundo, não, não precisa Aí ó, tem, já tem o produto, a imagem sem o fundo já, sem o branco Então eu vou mostrar pra vocês um outro, uma outra imagem com o fundo branco ou com qualquer fundo Eu vou mostrar pra vocês que tem outros fundos que tem como você tirar, retirar, sabe? Eu vou procurar aqui É, infelizmente só vai ter o fundo branco, eu só vou ter imagens com o fundo branco para retirada Mas, ó, se tiver com o cadeadinho aqui na imagem, você clica duas vezes e dá ok que ele vai desbloquear a imagem pra você usar Então, você vem na ferramenta, aqui ó, ferramenta varinha mágica e você clica no fundo branco Porque muitas pessoas clicam no personagem e faz isso porque o personagem ou a imagem que você quer usar Tá com, ó, tá com degradê, ó, tipo, não usa a... entendeu? Aí você dá um CTRL D CTRL D não, só delete mesmo Aí você clica aqui nessa ferramenta e aperta CTRL D D de dado, CTRL D Aí ó, ele fica sem o fundo Aí ó, por exemplo, você tá fazendo a thumbnail Deixa eu arrastar pra cá Você tá fazendo a thumbnail Você pega o bonequinho do Pikachu E você coloca aqui, ó Aí você CTRL D de tattoo Ou D de tudo E você redimensiona com o shift Pra não ficar pixelado, ó Entendeu? Então é isso É... eu vou mostrar pra vocês É... como que tira outros fundos, ó Mesma coisa, ó T Se aparecer isso, ok Mas, ó Uma dica Se você não destravou aqui, ó Ele vai fazer isso Então, clica em OK E CTRL D E ele apaga O fundo Beleza? Aí, ó CTRL D Beleza? Adicionou lá Na thumbnail Fechou, ó Entendeu? E o fundo Que é o camada 1 Que você tem Por exemplo Você pode pegar Um preto Vamos lá Vamos ver o de vermelho Pra ser um tutorial diferente Alt Delete Pronto Fez o fundo Beleza Entendeu? Então é isso A videoaula é mais básica Assim, só de tirar o fundo Mesmo Eu vou fazer Outra videoaula Vai ser uma série de videoaulas Só do Photoshop Mostrando coisas básicas Pra você fazer uma... um... Uma thumbnail básica Tipo, básica Limpa Bonitinha Legal Pro... Pro YouTube Certinho Uma miniatura de video Mais... Menos trabalhada Mas bem profissional Bem ágil Pra quem não tem tempo Pra quem não tem saco de Ah, tem que desenhar Ou tem que cortar Ou tem que... Entendeu? Sem desculpa Sem desculpa Tá certo Sem desculpas Para... Nada Só... Começar a fazer os vídeos E fazer uma thumbnail Bem... Diferente Beleza? Então é isso Valeu Falou Fiquem com Deus E... Até a próxima aula Aí É nóis Fiquem com Deus